Gente, estamos indo. Era pra ir na padaria, mas eu falei que eu ia precisar ir no mercado, que eu quero ver naquele mercadinho que é. Ele acho que ele falou que chama o que? Canalinho. Canalinho? No canalinho, pra poder ver se tem legumes e verduras. Porque ontem era pra gente ter ido na feira, mas ontem o Ian trabalhou à noite. E aí também, pra piorar, tava chovendo. Porque ia dar certo. Ele trabalhou da 7h às 7h, a gente ia pra ir direto pra feira. Mas, ele trabalhou e tava chovendo. E a leite tá podre. E a leite tá podre e cansada. E eu fiquei à noite acordada editando o vídeo. Então, falei pra ele, vamos passar naquele mercadinho pra mim ver o preço das coisas. Só pra pegar alguma coisa de legumes. Gente, eu não sou ninguém sem legumes. Eu não sei vocês, pode não ter mistura. Carne, frango, nananá. Mas eu sinto falta de um legume refogado, uma saladinha, meu Deus do céu. Então, eu preciso, eu necessito. Então, a gente tá indo lá e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Fala, Laia. Para lá, menina, menina. Não tá aí, de novo. Já tá ali, ó. Porque ele tá com o saco de lixo. Já tá na porta. Já tá saindo. Então, bora. Aí, gente, tá mó céu azul. Mas olha agora. Eu fui aí, vamos fechar a janela e pegar a sombrinha, hein. Porque, olha lá. Tô doida. Queridozinho. Todo dia eu já caí ali. Ui! Todo dia eu já caí. Do meu joelho e falho. Todo dia eu caí ali. É que eu, gente, posso levar um tombo no banheiro. E ela fala pra mim tomar banho de chinelo. E aí, tias no sábado da maior. Eu esqueci a carteira em casa, na minha bolsa. Aí, o Ian voltou lá. Ele falou que pode pegar com R-code. Falei, ah, mas eu não confio, não. Aí, ele pegou e foi lá embaixo de novo. Ele desceu. Tem uma ladeirinha aqui pra subir. Aí, ele desceu. Ainda bem que eu lembrei que eu fui pegar jornal. Que a gente pega aqui onde tem um... Ah, esqueci o nome aqui do lugar. E ele vende, né? Um tanto de jornal assim. A gente põe porque o Milo, ele não faz em tapetinho higiênico. Porque na zoonose, quando a gente pegou ele, ele faz xixi só em jornal. Lá era jornal. Então, onde ele vê jornal, ele faz, sabe? Tendo o quintal, seja onde for, que nem... Mas a gente coloca no banheiro e ele só faz no jornal. É muito engraçado. Aí, o Ian desceu lá. Ainda bem que eu lembrei. Porque aqui tinha que pegar o jornal. Não ia ter chegado no mercado lá. Gente, só eu, cara. Ainda bem que a gente lembrou aqui, né? Eu dei um mau jeito na coluna, que eu quase caí no box. Eu ia ver falando pra mim. Põe chinelo. Não fica sem chinelo pra tomar banho. Aí, eu abri um espacate, mas meu pé parou na parede. Mas, sabe o mau jeito que dei no joelho, na coluna? Eu tô assim. Eu tô esperando o Ian. Não sei se eu filmei o Ian. Cuidado, porque eu já tô meio espatifando hoje. É, exatamente. Olha o sol. Só pra contar essa sombrinha. Mas se eu não tivesse trago... É, aí já viu. Estamos quase lá, gente. Quase lá. É uma subidinha assim que você vê com os bofos de fora. Total. Mas, depois, tudo... Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. O Ian teve que descer e subir? É. Só fiz um pouquinho mais de exercício. Por que é cinco minutos a mais de exercício? Ai, ai. Gente, eu falei um mercado e eu tava falando o outro. Tô falando de um que é aqui perto. Ele tá falando do canalinho que é lá na China. Não tem nada. Entendeu? Aí, a gente pegou o jornal ali na padaria. Porque no tiozinho que a gente pega, é no tio. Aí, na padaria, ele vende um montão, assim. Enfim. Aí, nós vamos ver isso aqui. Vamos ver o que tem de legumes. Aí, o Ian, tá vendo? Esse aqui, ó. Como é que chama? Tá bom. Aqui, ó. Tá vendo? É nesse aqui. Eu saí de lá correndo. Gente, o pepino japonês daí conta. O tomate daí conta. Não tem condição, não. Eu pego pelo iFood no Delta. Lá, os verduras, bem mais baratos. Olha aqui, pelo iFood. Tem aquela taxa que eles cobram por ser iFood. Exato. E não é caro assim, gente. Tô chocada. O que é isso? Virou peso de carne. Quase. Eu tô tomando uma vitamina D aqui, né? Cadê aí o outro? O que é o outro? O canário. Ali na frente. Aí, vamos no outro, né? Vamos ver. Gente, eu devia sair correndo naquela padaria ali, ó. Ah, naquilo ali. Vocês não tem noção dos pão que tem ali. É. Você entra ali, você deixa o salário. Fala aí, ó. É Ingrid. É Ingrid, bem Ingrid. Você tem relação quando a gente filma, vocês não sentem, né? Não. As calças. Tudo rampa. A Caia aqui tem uns degrauzinhos. Uh! A gente vai tentar ir lá no outro, né? Isso aí, vamos lá. Por enquanto, só pegamos o jornal. Nem pãozinho nem pegamos pro café da manhã, que já é mais do meio-dia. Café da manhã. Café da manhã pra ter calma. Você sabe, né? De adianto, né? Almoço e janta. Café da manhã e assim vai. Portanto. Ai, que negócio de bicho aqui, ó. Aqui que nem pegamos aquele negócio. Tem bicho, negócio de cano, tudo. Hum, que legal. Tem casinha de cachorro. Tem. Vamos lá. Hoje, gente, o Inha vai começar a arrumar as prateleiras lá do quarto dele. É, vou pôr minhas prateleiras aqui. É rápido, será? Eu acho que sim, porque eu acho que não tem muita coisa, né? Elas são levinhas de ser montadas. Não são tão difíceis, não. Eu vou mostrar ele tirando as madeirinhas, as coisas. Quando a gente vai montando, eu vou deixar ele centrar. Porque ele vai ter que ver onde ele vai pôr. É. Porque ele vai pôr os... Ah, mas ele não vai pôr uma coisa naquelas prateleiras, não. É, você viu, gente? Ela já tá tomando posse do meu pac-man, gente. Não sei. Eu não sei se eu mostrei no canal o pac-man. Não, acho que não. Acho que eu mostrei no Instagram. Vou mostrar pra vocês. Eu dei pra ele os pac-man de presente. É. Umas luminárias, umas coisas. Uhum. E aí... Chegou, mas eu me apaixonei. Eu falei, eu te dei o presente, mas eu não vou te dar mais. É porque ela pôs na frente da TV lá, gente. Ficou bonito. E aí ela não quer tirar de lá, gente. Aí eu falei, não é mais certo. É, bem por aí. Aí ele vai arrumar as coisinhas lá, ver como é que fica a posição, porque ele grava as coisas dele também, né? Então... Então nós vamos ver certinho. Aí eu não vou ficar, vou mostrar as madrinhas, mas eu vou ficar muito em cima dele, porque ele tem que ver. Daqui a pouco eu volto. Vocês estão me chegando? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse é qual? O canalinho. Esse é o canalinho. Ah, tem horta. É mesmo, aqui. Cadê o dondão? Sei lá. Ai, cebolinha, que eu amo. Que legal. Pera aí. Tem hortinha. Que legal. Ah, mano. Aqui, agora tem promoção. Coisa que a gente adora, promoção. Gente, eu tô pegando esse limpo alumínio, o mais baratinho. Deixa eu ver uma dica e eu vou ver se vai dar certo lá em casa. Até passei pra minha mãe também. Vamos ver. Gente, que eu já peguei aqui. Pera aí. Peguei banana prata, banana nanica, batata, cenoura. Vamos lá. E o Ian tá aqui, ó. Já tá aqui. Vem, pra cá. Vou mostrar pra vocês. A banana tava quanto? Banana nanica, R$4,99. A prata está R$7,99. O Ian é que gosta. Aqui tá R$6,99. A batata. Tudo é roxo? É, quanto tá? Não sei. Tem preço? Não, não. Não, não. Não vou soltar o negocinho. A cenoura tá R$4,99. Agora vou ver o que eu vou pegar. Vou pegar tomate. Nossa, o tomate aumentou mesmo. Tá bem bom. Ah, pega um desse. Ah, onde você viu? Ah, é cebola russa. Olha só, o leite almoço aqui tá R$6,99. O vencimento pra 1º de outubro. Exatamente. Tá no bom preço. Geralmente eu pago R$7,99. Aqui tá R$6,99. Peguei algumas coisas já aqui, ó. Agora vamos, né? Ah, aquele moça sorvete. Faz as comprinhas aqui de verdura. Peguei o macarrão, o limpo alumínio. E R$78,99. É. Normal. Não comprei nada de carne. É só verdura. Então eu peguei fora. Foi só o macarrão. Só. O limpo alumínio. O macarrão, o limpo alumínio. E as duas bolachinhas. Ah, peguei duas bolachinhas. Caramba. R$78,99. Meu Deus, gente. Mas também, ó. Tomate, daí quanto, não sei o que. É por essa faixa, né? É mais ou menos isso que é da feira, né? Peguei fruto, peguei banana. Apesar que fruto, eu peguei banana. Peguei pepino, pros periquitos, pra gente. Peguei bastante coisinha, eu vou mostrar. É, meu povo. Tá mole, não. A gente entrou naquela padaria abençoada. Pegamos pão e saímos correndo. Pegamos pão e saímos correndo. Pegamos pão e saímos correndo. A gente tem tanta coisa. Nossa. A gente que não comeu ainda, sem pegar aquele salgado, aquelas coisas. A gente fica lá. Nossa, aqui é outra menina. Pegamos dois pãos. O pão é sovado? Isso. E o pão é parafuso. Eu sou apaixonado. E um parafuso? É, chama pão parafuso. Vou mostrar pra vocês. Vem cá. Não dá pra mostrar muita coisa agora, que a gente tá lotado de sacola. Exato. E a gente pegou também, que eu esqueci, gente, o pão lá no outro mercado. É, pegamos pãozinho de lá para experimentar. O pão francês para experimentar. Para ver qual coisa é o melhor. Então vamos que nós temos uma supernada e o primeiro andar para subir. Sim. Olha o cuidado aí. Está bem. Está daqui a pouco. Já. Chegamos. Chegamos. Ah, vem cá no computadinho. É, tudo que é coreano em sacola. Agora pegamos o jornal. Aqui, gente. Está vendo? Tão, tão de jornal. Bolinha da mamãe. Mais um malho da mamãe. Tudo da mamãe. Gente, as coisas aqui. Eu coloquei assim porque a geladeira está aqui do lado que eu vou colocar essas verduras. Só as bananas que eu vou pôr para lá, né? Uhum. Aí, ó, peguei couve assim. Eu preciso descobrir aquela lotinha lá, quando que abre o horário, porque a gente não sabe. O horário que estava na hora de almoço. É, pimentão. Então, eu peguei um. Peguei cenoura. Isso. Essa cebola roxa, que a gente adora pôr em salada. Uhum. Cebola normal. Cumprimentou de novo. No pé do Ian, a cara dele. Peguei banana prata, que o Ian gosta. Banana nanica. Repolho roxo para saladinha. Aquilo dá para fazer sopa, refogado. Repolho tradicional, né? Nossa, gente. Repolho refogado com pimenta do reino. É, fica muito bom. Um baconzinho também, né? Nossa, que coisa gostosa. Batatinha que é vida. Aí, eu peguei esse macarrão. Sempre que eu encontro, eu pego. Que é aquele meio caracolino. Aqui está espiral, está vendo? Eu adoro ele, gente. Mas, outras marcas, vem caracolino, ó. A gente adora esse macarrãozinho. Aí, eu peguei esse aqui da Panko para experimentar, que eu nunca tinha visto. O Ian pegou esse, pertinho. Ele acha que não vai ter sociedade. Ha! Ah, tá. E esse pão pão que nós pegamos no mercado mesmo. Uhum. E esse limpa-lumina, que eu vi a dica que eu falei para vocês. Esse aqui já foi na padaria, que nós não queríamos entrar. Pão sovado. Amar esse pão sovado. Amo pão sovado. Amo. É uma coisa que a gente ama. É. E aprendeu a amar junto comigo. Porque ele nem... Esse daqui é aquele pão... É o parafuso. Parafuso. Porque ele tem... Abre um pouquinho aqui em cima o papel para mim, por favor. Abre. É. Eu vou fazer cafezinho, eu vou mostrar melhor, mas só para vocês. Olha, gente. Olha que bonito. É pão parafuso. Muito bonito. Aí, eu vou guardar as coisas, fazer um cafezinho, né? E esse daqui a pouco a gente volta com maldade. Eu tomei um banho, para tirar o suor do corpo. Agora eu vou guardar essa aqui e já volto com maldade. Lógico, maldade. Maldadezinha. O Ian vai pegar o negócio de madeira dele para mostrar para vocês a caixinha que chegou. Olha, gente. Como que ficou, está vendo? Bastante coisa para saladinha. O Ian levou os repolhos para lá, senão ia ficar super lotado aqui, né? Aí eu deixei a couve aqui, porque capaz de eu já fazer hoje mesmo. Olha, ficou assim. Gente, aqui... Opa, espera aí. Esse logo aqui não, espera aí. O Ian aqui é corintiano. É. Eu sou palmeirense, igual o Mami. Olha só, o Ian trabalhou, aí ele pegou. Eu estava falando no Instagram, quando ele chegou, porque eu peguei ele tocando a campainha. Tocando a campainha, né? Isso. Aí eu falei, gente, o padre se livrou do Ian, porque agora o Ian não vai mais pegar flor na casa do padre, né Ian? Não. Só que agora onde ele está trabalhando, tem dessa, tem amarela, tem um monte de cor. Aí, gente, vocês sentirem falta aí, gente, aí no lugar, né? É. Vocês sentirem falta de umas florzinhas um outro dia aí, vocês já sabem. É aí, ó. Vê lá no destaque do Instagram. Eu deixei salvo nas bolinhas do meu perfil. O vidro está lá, porque some depois... Não, e aí eu abri por causa que eu vou ligar a máquina. Ah, eu esqueci. Eu estou achando que eu estava feia abrindo. Foi mal. Não, eu abri porque eu vou ligar a máquina. Gente, eu achei que tinha um vidro aqui. Puxa um pouco a cutina, então ela vai sair lá fora. Viu? Hã? Eu achei que tinha um vidro. É porque é transparente, né? Eu também. Não esqueça, eu ponho a mão para ver se o vidro está aberto e fechado. Gente, meu. Não sei nem o que eu estava falando, mãe. Da hora do prédio. Não. Da hora do trabalho. Ah, você estava perguntando se eu estava trabalhando, né? A gente falou sobre isso no primeiro vídeo que a gente liberou falando da mudança. Uhum. A gente ia mudar, o porquê que a gente ia mudar para o AP. Foi tudo explicado por conta do trabalho dele lá. A gente fala melhor, tá? Então, para vocês acompanharem, eu deixei até uma playlist. Tudo sobre o AP. Então, se vocês perderam algum vídeo, está tudo nessa playlist dele. A gente contando o porquê da mudança, tudo para vocês se atualizarem. Tudo, tudo, tudo. Tá bom? Está comendo banana? Eu adoro banana prato. E já está maduro, então se demorar para comer. Uhum. Aí, olha que linda. E aí, você segura. Gente, a gente é doida assim mesmo. Ai, que fofo. Eu amei, minha flor. Aí, eu vou tirar. Eu vou deixar de cima da lava e seca. Ó, está ali a lava e seca. Aí, eu vou deixar ali, né? Agora, eu vou tirar porque ela vai esquentar. Eu tenho roupa para bater, gente. Eu vou para lavar e secar. Sim, eu estou usando a lava e seca. Lava e seca. Secar mesmo. Por quê, gente? É o que eu falei para vocês. Eu não tenho ideia do quanto que a gente gastaria por mês aqui nessa casa de energia. Por quê? A gente já entrou e na mesma semana a gente pegou a máquina, né? Foi. Então, a gente não deu 30 dias usando a energia aqui para saber quanto vai vir, quanto virar com a lava e seca. Então, a gente já vai saber qual é a lava e seca. Qual é a lava e seca. Então, eu não sei. Mas o Ian pegou na lojinha dele, para quem está perguntando. Perguntou em outros vídeos. Sim. E ele pegou é a... Como é que fala? É consumo de energia A. É consumo de energia A. Super recomendada. Super recomendada. Da Samsung 11... Samsung. 11 quilos, tá? Eu pesquisei muito antes de comprar ela. E ela é top, tá? Estou amando. Aprendi a mexer melhor nela do que aquele primeiro vídeo que eu estava toda perdida, igual um peixe para dar água. As roupas estão ficando cheirosas. Não. Mas por quê, gente? Eu estou usando a macia de concentrado. Aquele povo que diz que não cheira está usando a macia de normal porque diz que não pode usar concentrado nessa lava e sai que eu não sei o porquê. Se alguém souber, porque fala que não usa, mas não fala o motivo. Então, eu fico meio perdida, né? Então, quando você fizer vídeo, gente, quem faz vídeo, fala o porquê não pode usar. Você já falou que não usa concentrado porque não pode, mas não falou o porquê. O porquê que não pode. Nos vídeos que eu vi, ninguém fala o porquê, mas o porquê que não pode usar. Então, eu estou usando e as roupas estão ficando super cheirazinhas, concentrado, usando o secar. Porque quando seca, perde cheiro, mas não perde, não. Fica o cheirinho muito gostoso. Agora, eu vou fazer o café. Eu vou arrumar aqui. Eu não vou mostrar para fazer o café, porque vai ficar longo esse bolo. Apesar de eu saber que vocês estão gostando, né? Mas eu não vou arrumar aqui, porque a gente está com fome. Já é que horas? Mais de uma hora da tarde, que era um e pouco. Era um e pouco da hora que a gente estava na padaria. Então, eu vou correr com o nosso café para a gente comer, porque eu ia ter que montar os negócios e ter horário para montar aqui. Aqui não pode sair furando. Até que hora? Até as seis? Até as seis. Até as seis pode furar. Depois ele vai ficar furando. Também, né, gente? O cara que chega no trabalho, que é dormindo, vai ficar com o furadelo na parede, né? Esse é o cara cortar no grama, tá? Tambara!